Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui com a participação da linda da Fernanda Nanda. Qual é o seu canal? Fernanda Nanda. E o que o pessoal tem que fazer? Se inscrever. Por quê? Porque eu quero muito que o meu canal cresça e quero ser muito famosa. E é tudo minúsculo. Então é isso, gente. Quem quiser dar uma olhadinha no canal dela. Ela sempre tá aqui comigo porque adora aparecer. Bem assim, mais ou menos. Mas enfim, hoje eu vim compartilhar com vocês a resenha, as primeiras impressões da Colônia Alegria Brasileira, que é lançamento da Avon, tá bom? A embalagem dela é essa, lindinha, maravilhosa, tá? Ela tem 50 ml, confirmando aqui na revista. 50 ml, tá? Eu tô aqui com a revista da Campanha 3. Ó, catálogo da Campanha 3. E ela tá saindo no valor de 46,99. Isso, 46,99. Tá aqui grifado de 59,99 com 46,99, tá bom? Então, todo mundo sabe que logo assim que lança sempre o valor é mais baixo, né? Que depois tende a aumentar. Então, aproveitem pra poder comprar. Porque, gente, é um... Uma colônia, assim, que é um doce, né? É um doce de colônia, tá? Essa é a real. Então, enquanto a Fernanda Nanda segura aí o frasco pra mostrar pra vocês, né? Eu vou tá aqui lendo um pouquinho de acordo com o que tá no catálogo. Deixa eu comentar o negócio. Eu achei bonita a embalagem, porque aqui é transparente e aí começa a ficar rosa. É, um degradê, né? É isso. Muito bonitinha. Então, gente, ó, vem falando assim na revista, tá? Alegria que vem dos cantos do país. A vibrante cajamanca do Nordeste, o limão galego do Centro-Oeste, a feminina Orquídea Laélia, conhecido como Rainha do Norte, e o delicado Jasmim, manga rosa do Sudeste, e o calor do Chamate do Sul, tá bom? Então, nessa... Já abre e começa a cheirar. O cheiro sai já. É muito cheiroso. Tô falando que ela gosta de oferecer. Gente, assim, como eu falei, a gente se adora, tá? Onde que venham as más línguas, né? Sim. Vamos lá. Então, como eu falei, dentro desse frasco lindo tem tudo isso. Cajamanga, limão galego, Orquídea Laélia, jasmim, manga rosa e chamate. Gente, o perfume dura mais ou menos, na minha pele, eu vou falar, tá? Na minha pele durou seis horas, tá? Eu não esperava que durasse tanto, porque é uma colônia, tá? Então, assim, eu não esperava que durasse tanto, assim, sabe? E durou seis horas. E meu marido, ele falou assim, nossa, pelo amor de Deus, esse perfume é muito doce. Porque ele não gosta de perfume doce, né? Ele gosta de perfume amadeirado e tal. E ele achou esse perfume muito doce. Mas essa é mesmo a proposta do perfume. Porque aqui na revista fala que ele é um floral adocicado. Então, ele é um perfume docinho. Mas não é um perfume docinho que seja... Que seja... Cheio ativo. Cheio muito ativo. Isso. Ele é gostoso. É uma delícia esse perfume. Mas tem gente que não possa gostar. Isso. Como meu marido, ele achou que é um absurdo de doce, tá? Eu passei, experimentei, deixei pra saber como é que fica. E eu dei também pra mãe dela uma amostra. Ela experimentou. E ela foi trabalhar, ela usou e ficou mais ou menos quatro ou cinco horas. Isso. Já nela ficou entre quatro a cinco horas. Em mim, ficou seis horas certinho o perfume. Depois disso, ele vai sumindo, assim, muito rápido, tá? Mas... Esse é o triste, porque o cheiro é muito bom. Isso, isso. Mas vai de cada pele, né? A fixação depende aí de cada pele. Enfim. E ele é bem fresquinho, tá, pessoal? É um perfume fresco. Ele é bem a cara do verão mesmo, assim. Bem fresquinho. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado marcante, adocicado, sabe? Bem gostoso. E a gente dá pra sentir, sim, o limão galego, tá? Logo quando você aplica o perfume, você sente aquele cítrico, sabe? Do limão galego. E depois fica mais docinho. Essa pegada doce nele prevalece, tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês estavam em dúvida se vale ou não a pena comprar essa colônia da linha Mulher Poesia da Avon, eu realmente, assim, indico pra vocês, tá? Porque vale muito a pena. Ele é muito, muito, muito gostoso. E lembrando, se você não gosta de coisa muito doce, não compre. Isso. Se você não gosta de perfume doce, esse perfume não é pra você. Agora, se você, como eu, é apaixonada por perfume doce, minha filha... E eu também. Isso. Se joga, porque esse é o perfume. Se joga. Guarde o dinheirinho pra comprar. Isso, isso. Porque ele é muito bom. Aproveite pra comprar agora, porque tá num valor ok. Essa sim. Porque depois tende a aumentar esse valor, tá bom? Eu acho que eu falei tudo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, deixe aqui nos comentários pra mim, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho. Isso. Se você não for inscrito, se inscreva, porque eu tô sempre postando vídeo aqui. E tem muita coisa legal, então, não quer perder? Se inscreve. Tá bom? E se inscreve no meu também, por favor. Vai lá me ajudar. Ela tá crescendo, então, vamos lá também dar essa força pra ela, tá bom, meus amores? Por hoje é só o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Beijocas no coração de vocês. E até a próxima. Bye, bye.